Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Vamos ao ananchece! Ministro do STF recolga a prisão domiciliar e determina que Queiroz volte para a cadeia. Alemão suspeito de manter estúdio que produzia pornografia infantil, é preso na baixada. A adolescente é espancada após resistir à tentativa de estupro em Nova Iguaçu. Covid-19. Brasil tem 1.200 novas mortes em 24 horas e 60 mil novos casos. Justiça determina que as causas estaduais deverão ter 70% dos funcionários, mesmo em greve. Incêndio atinge a cervejaria Ambev na Zona Oeste. Crivela diz que reavalia ideias de cercadinho na praia após controvérsias. Homem diz ser primo de Michele Bolsonaro e divulga prints de bate-boca com primeira-dama. Na coluna futebol, esporte e companhia, Botafogo marca apresentação de Calu para sábado com participação virtual de torcedores. E ainda, torcedor do Flamengo vence a ação contra a companhia aérea por final da Libertadores. E mais ainda, em noite Felipe Vasco, Vasco da Gama estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Na coluna Gazep, Mayacard cobra 150 mil reais por programa de emagrecimento, diz o comunista. E ainda, a Anitta posta fotos em que aparece completamente nua nas redes sociais. Gabi Martins, exclusivo, Gabi Martins e Danilo Gentil estão se conhecendo melhor. Esta notícia está na coluna da Fábio Oliveira, dentro do quadro Gazep. E, para fechar a coluna Gazep, jornal André Amorim, Gabi Martins testa positivo para o coronavírus. Na coluna no WhatsApp. É falso que Dória tomou vacina e estava em isolamento antes de contrair Covid-19. Esta notícia vai ser admitida. Outra notícia que será admitida. Verificamos. É falso que PT e PSOL entraram na justiça para reduzir o escopo de atuação da Polícia Rodoviária Federal. E ainda, para fechar a coluna no WhatsApp, uma outra notícia que vai ser admitida. Médico em vídeo viral faz afirmações falsas ao comentar estudos científicos sobre hidroxicloroquina. No destaque bizarro, o público fica em Baias, no primeiro show com distanciamento social na Inglaterra. E, ao último Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para começar bem o seu dia. Jornal André Amorim começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Amorim, já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação. Não conheço de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Amorim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Ministro do STJ revoga a prisão domiciliar e determina que Queiroz volte para a cadeia. Decisão também se estende para Márcia Guiá, mulher do ex-assessor parlamentar. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu derrubar a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar, Fabrício Queiroz, e de sua mulher, Márcia Guiar. A medida havia sido determinada pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha, no mês passado, durante o recesso do Judiciário. Fischer passou por cirurgia de urgência no final de julho para tratar de uma obstrução intestinal ocasionada por uma hernia interna. Relator do habeas corpus, o casal Queiroz, o ministro retomou regularmente as atividades do STJ na última quarta-feira, analisando o caso e derrubando o entendimento de Noronha. A decisão de Noronha de conceder prisão domiciliar, inclusive a mulher de Queiroz, que estava fora de um mês passado, foi duramente criticada por seis integrantes do Tribunal Ouvidos, reservadamente pelo Estadão Broadcast. A aposta dos colegas de Fischer é a de que o ministro derrubaria a decisão de Noronha, assim que retornasse regularmente as atividades do STJ. Alemão, suspeito de manter estúdio, que produzia pornografia infantil, é preso na Baixada. Agentes da 35ª Delegacia Policial, em Campo Grande, no oeste do Rio, encontraram Berno em um sítio em Seropédica, na Baixada Fluminense. Durante a ação, segundo os agentes, ele tentou fugir, caiu e feriu o rosto. Vai vendo. O alemão Klaus Berno Fischer, de 73 anos, suspeito de manter um estúdio para produções de pornografia infantil em Santíssimo, no oeste do Rio, foi preso na noite desta quinta-feira. Agentes da 35ª Delegacia Policial, em Campo Grande, encontraram Berno em um sítio em Seropédica, na Baixada Fluminense. Durante a ação, segundo os agentes, ele tentou fugir, caiu e feriu o rosto. Na manhã desta quinta-feira, policiais civis localizaram a casa, após uma denúncia de duas mães de vítimas que procuraram a delegacia, para denunciar que as filhas haviam sido abusadas sexualmente. A residência fica em uma área de mata, em frente à comunidade, Cavalo de Aço, e possuía três cômodos para filmagens. Os espaços possuíam sinais infantis, como balanços, gangorras, fantasias, entre outros objetos. Segundo o delegado, Luiz Maurício Armon, da 35ª Delegacia Policial, a maioria das vítimas tem menos de 14 anos. As crianças eram aliciadas por duas pessoas em favelas, segundo o investigador, atraídas por brinquedos, bens e dinheiro. Ainda segundo o delegado, em uma parede falsa, foram encontrados cerca de 30 mil arquivos com filmagens de pornografia infantil. Armon ressaltou a sofisticação do crime. Foi encontrado milhares de arquivos criptografados. O material era vendido para assais pornográficos na Europa, de CTV. Entre as vítimas estão crianças entre 3 e 15 anos de idade. O criminoso, acrescento o delegado, tem uma agência de turismo. Há suspeitas de que a empresa também fosse usada para realizar turismo sexual e pedofilia. O destino do material grafado seria a Alemanha. A investigação contará com o apoio da Polícia Federal. A adolescente é espancada após resistir a tentativa de estupro em Nova Iguaçu. Amigas contam que a menina teria sido agredida após resistir a tentativa de abuso sexual de desconhecidos que a polícia tenta identificar para desvendar o crime. Caso repercute no Twitter com hashtag em apoiavítima que está grave. Uma adolescente de 15 anos foi espancada após resistir a uma tentativa de estupro na noite desta terça-feira próxima à linha do trem em Comendador Soares, que é um bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fulminense. Segundo um relato de amigas, ela está internada em estado grave. O ataque vem à tona no dia de uma mega-operação ocorrida naquele momento para combater a violência contra a mulher e visa cumprir 100 mandados de prisão contra agressores. Segundo uma amiga da vítima, a adolescente estava andando com outros colegas a caminho de uma festa no bairro Jardim Canaã, quando percebendo que estavam sendo seguidas por dois homens. O grupo teria estranhado o comportamento deles e todos correram, mas só a vítima teria permanecido por não ter conseguido fugir. Os agressores teriam segurado a menina e a levaram para um local conhecido como um buraco na linha do trem. No local, os agressores teriam tentado estuprar a menina, que resistiu e foi agredida na cabeça diversas vezes até ficar desacordada. Ainda segundo a amiga, as outras que a acompanhavam ficavam com medo de voltar ao local e não procuraram ajuda porque esperavam que a vítima tivesse conseguido fugir. Após ser socorrida, desacordada na manhã de quarta-feira pelo corpo de bombeiros, a adolescente foi encaminhada para o Hospital da Poça, em Nova Iguaçu, onde segue internada em estado grave. Um amigo da família foi quem teria encontrado a menor desacordada no local do crime. Ela chegou ao hospital em coma com vários feimentos na cabeça, mas, segundo informações da Polícia Civil, recuperou a consciência no fim da tarde desta quinta-feira. Orfã de mãe, a vítima foi criada pela avó materna e morava com ela e outros parentes próximos em uma vila na localidade conhecida como Nova Canaã, no bairro Jardim Canaã. Segundo a delegada Vanessa Martins, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN, de Nova Iguaçu, a adolescente foi encontrada com as roupas e todos os pertences, inclusive o celular, o que pode descartar a ideia de tentativa de assalto e reforça a ideia de tentativa de estupro. Exames apontam que o abuso não teria sido consumado. Não há sinais de conjunção carnal ou ato libidinoso, disse a delegada. A diretora do DGPAN, Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, delegada Sandor Nelas, disse que, embora nenhum exame tenha apontado as lesões que confiam em a violência sexual, existe uma suspeita pela forma como ela reagiu ao ser socorrida, tentando proteger a região genital. A adolescente foi encaminhada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na posse. Segundo a unidade, a menina deu entrada na manhã de quarta-feira e passou por exames de raio-x e tomografia e por orientação médica e, em seu protocolo com medidas preventivas, foi a caso de violência sexual com medicações. Ela está internada em estado grave, porém estável, sendo acompanhada pela equipe de Neurocirurgia, Ginecologia e Clínica Médica. Uma hashtag no Twitter em apoio a vítima ficou entre os assuntos mais comentados no microblog nesta quinta-feira. Amigos e familiares realizaram um protesto no sábado às três da tarde na Praça dos Estudantes, na Via Light. A ADN realiza todas as diligências e busca imagens de canas que possam revelar a identidade dos agressores ou do agressor. Procurada pelo jornal O Dia, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. O Brasil tem 1,2 mil novas mortes em 24 horas, ou melhor, o Brasil tem 1,2 mil novas mortes em 24 horas, e 60 mil novos casos. Foi o terceiro dia desde o início da pandemia, com o maior número diário de novas pessoas infectadas. Até o momento, 2,356,640 pessoas se recuperaram da doença. O balanço diário do Ministério da Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus, divulgado nesta quinta-feira, trouxe 1,262 mortes e 60,091 casos de Covid-19, registrados nas últimas 24 horas pela Secretaria Estaduais de Saúde. Foi o terceiro dia desde o início da pandemia, com o maior número diário de novas pessoas infectadas. No dia 22 de julho, foram 67.860 casos, e no dia 29 de julho, 69.074. Com os números de hoje, a soma de óbitos em função da pandemia chegou a 105.463. Na quarta-feira, o painel do Ministério trazia 104.201. Ainda há 3.411 mortes em investigação. No boletim divulgado na quarta-feira, dia 12, os dados por semana epidemiológica apontaram a manutenção da estabilidade nas mortes, com oscilação de 3% para baixo. Já os casos acumulados totalizam 3.224.876. O balanço de quarta do Ministério da Saúde marcava 3.164.685 pessoas infectadas desde o início da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico, a curva de casos também segue em estabilização, com oscilação de 3% para baixo na última semana epidemiológica. Até o momento, 2.346.640 pessoas se recuperaram da Covid-19. Atualmente, há 762.773 pacientes em acompanhamento. Covid-19 nos estados. Os estados com mais mortes por Covid-19 são São Paulo, 26.324. Rio de Janeiro, 14.412. Ceará, 8.088. E Pará, 5.917. As unidades da federação com menos óbitos são Tocantins, 493. Roraima, 561. Mato Grosso do Sul, 570. Acre, 574. Iamapá, 609. Covid-19 no mundo. O Brasil está no segundo lugar no ranking de mortes e casos, O Brasil está se perdendo apenas para os Estados Unidos, que teve 5.236.599 pessoas infectadas e 166.670 vítimas fatais, aproximadamente, até o momento, conforme o mapa da Universidade Johns Hopkins, levantamento de referência mundial. Quando considerada a proporção populacional, o Brasil cai para a 8ª posição na incidência da doença, casos por 1 milhão de habitantes, e cai para a 9ª posição na mortalidade, óbitos por Covid-19 por 1 milhão de habitantes, segundo dados mais atualizados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, anunciado na quinta-feira, dia 13. Não, ontem, no caso, na quinta-feira, dia 12. Justiça determina que os casos estaduais devem ter 70% dos funcionários, mesmo em greve. Segundo o magistrado, esse quantitativo é necessário para que cada escola possa planejar a retomada do ano letivo sem prejuízo para o calendário escolar. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Claudio Melo Tavares, determinou nesta quinta-feira que, sob a greve anunciada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP, seja mantido presencialmente em cada unidade escolar o mínimo de 70% dos funcionários que exercem atividades administrativas. Segundo o magistrado, esse quantitativo é necessário para que cada escola possa planejar a retomada do ano letivo sem prejuízo para o calendário escolar. Uma audiência de conciliação entre o CEP e o Governo do Estado foi marcada pelo desembargador para o dia 1º de setembro. Na ação, o Governo do Estado esclareceu que a retomada das aulas presenciais somente se dará em contexto na qual a localidade estiver inserida na bandeira verde, o que implica baixo risco de contaminação e difusão do coronavírus, diz que, em um primeiro momento, somente as atividades administrativas retornarão presencialmente, e apenas os municípios que estão na faixa amarela indicados pelo Secretaria Estadual de Saúde, e não naquelas inseridas na bandeira laranja. Em sua decisão, o desembargador Cláudio de Melo Tavares considerou que, no tocante ao pleito antecipatório de declaração de ilegalidade da greve, há indícios de que nem todos os requisitos legais foram atendidos para a deflagração da greve ou a questionada como a não comprovação de frustração na negociação da publicação digital de convocação da Assembleia em órgão da imprensa e com a observância dos requisitos legais e os documentos necessários a legitimar a Assembleia supostamente deliberada para a decretação da greve. Contudo, seria temerar e concluir-se pela sua ilegalidade em caráter definitivo, sem ser oportunizado ao réu o direito contraditório. Caso não seja mantido o quantitativo mínimo equivalente a 70% total de servidores para as atividades relacionadas ao serviço de educação prestado pelo Estado, em canunidade de ensino e em todas as atividades administrativas presenciais, foi estabelecida a multa de área de R$ 200 mil sem prejuízo das sanções e responsabilizações cabíveis. O presidente do Tribunal de Justiça marcou para o dia 1º de setembro de 2020, às 2 horas da tarde, uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça, mandando intimar para essa reunião representantes do sindicato que deveriam apresentar a pauta de reivindicações dos profissionais de educação, a Procuradoria do Estado e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Incêndio atingiu a cervejaria Ambev na Zona Oeste. Um incêndio atingiu a cervejaria Ambev em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. De acordo com a empresa, não houve feridos e o fogo já foi totalmente controlado pelas equipes dos bombeiros. Segundo a Ambev, um incêndio atingiu um dos 72 tanques de fermentação da cervejaria e o equipamento estava em manutenção. O Corpo de Uma Beusa informou que equipes foram acionadas a 1 hora e 54 minutos da tarde para a ocorrência na antiga estrada Rio-São Paulo, 6011 e 9 a feridos. Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Rio faz audiência de quase 10 horas sobre novo autódromo candidato a receber Fórmula 1. Depois de quase 5 meses de espera e várias ações na Justiça, o Instituto Nacional do Ambiente, INEA, realizou reunião para apresentar e discutir o impacto ambiental da Constituição. Depois de quase 5 meses de espera e várias ações na Justiça, o Instituto Nacional do Ambiente, INEA, do Rio de Janeiro, realizou na noite desta quarta-feira a audiência pública virtual para apresentar e discutir o impacto ambiental da construção do novo autódromo de Deodoro, local candidato a receber o Grande Prêmio do Brasil nos próximos anos. A partir de agora, há um prazo de 10 dias para o envio de sugestões e manifestações para alterações do projeto antes da possível emissão da licença prévia. A realização da audiência é uma das últimas etapas para o consórcio Rio Motorsports conseguir a licença prévia antes de iniciar as obras. O encontro virtual foi transmitido pela internet, teve início às 7 horas da noite, doou quase 10 horas e só foi terminar pouco antes das 5 horas da manhã desta quinta-feira. O debate contou com membros da Prefeitura, representantes do empreendimento, Ministério Público e ambientalistas para se analisar o planejamento e o impacto da construção da pista em mais de 2 milhões de metros quadrados na floresta do Cambo Atá. Ao todo, se inscreveram para a audiência pública mais de 2 mil pessoas, das quais mais de 400 se manifestaram e 190 realizaram perguntas responsáveis pelo empreendimento. O tema mais explorado foi a possibilidade de se construir o autódromo em outro terreno que pertence ao Exército, o Campo do Geicinó. A alternativa, porém, foi descartada porque o Exército considera inviável a realização de um empreendimento no local. O projeto do Rio é de construir um autódromo no valor de 700 milhões de reais em uma parceria público-privada. O objetivo é deixar o local pronto a tempo de receber o Grande Prêmio do Brasil em 2021 como substituto de Interlagos em São Paulo. O contrato atual entre a capital paulista e a adiação da Fórmula 1 terminou no fim deste ano e ainda não foi renovado. O consórcio responsável pelo empreendimento já conseguiu fechar acordo para receber a MotoGP a partir de 2022. Inicialmente, a audiência pública presencial estava marcada para março, porém, acabou desmarcada por causa da pandemia do novo coronavírus. Houve uma nova tentativa de realizar o encontro virtualmente em maio, mas a Justiça do Rio o suspendeu através de uma liminar. Pelos meses seguintes, ocorreu uma série de ações travadas entre a Prefeitura e o Ministério Público, até que, na última sexta, houve a primeira tentativa de se realizar a audiência. No entanto, por problemas de conexão com a internet, a sessão acabou adiada. A partir de agora, há um prazo de 10 dias para o envio de sugestões e manifestações para alterações do projeto. Ao fim deste período, o INEA pode mentir um parecer favorável para o início das obras. O consórcio avalia ser necessário de 12 a 14 meses para construir o autódromo. Inclusive, para quem não sabe, o autódromo fica num terreno onde é um pedaço da Mata Atlântica, para quem não sabe. E caso chova, já com o terreno cheio de árvores, já alaga, imagina sem as árvores. Aí, vai alagar de monte. Vai vendo. Tudo bem, eu sou favorável às corridas aqui no Rio de Janeiro, sim, sou favorável. Se disponibilizassem um terreno que não desmate muito as florestas, né? Mas, enfim. Mas, vamos lá, vamos prosseguir. Outra notícia aqui. Vídeo mostra o cliente arrancando cabelo para colocar na comida e sair sem pagar. Vendedor, que era careca e só trabalhava de boné e proteção na cabeça, ficou desconfiado e decidiu ver as imagens da Câmara de Segurança do local. Uma Câmara de Segurança registrou o momento em que um cliente tinha o próprio cabelo e colocou na comida servida por uma banca de lanches em Mandaguaçu, no norte do Paraná, na noite desta terça-feira, com a intuito de sair sem pagar. O que o cliente não percebeu é que o vendedor era careca e só trabalhava de boné e proteção na cabeça. Ele ficou desconfiado da reclamação e decidiu ver as imagens da Câmara de Segurança do local quando descobriu o que o cliente tinha feito. Se você estiver por aqui, venha pagar o lanche que você comeu. É o certo, né? Pediu o vendedor. É, vai vendo. Crivela diz que reavalia a ideia de cercadinho na praia após controvérsias. O prefeito reafirmou que pode realizar consulta popular sobre a proposta. O prefeito do Rio Marcelo Crivela informou na tarde desta quinta-feira que está reavaliando a proposta de demarcar a área de praias por reserva de espaço e aplicativos após confusões e controvérsias geradas pela ideia, cujo objetivo é evitar as aglomerações banhistas. A iniciativa prevê marcações de quadrinhos ao longo da praia que poderão ser ocupadas por agendamento e corredores, entre eles, para os acessos dos ambulantes. Nesta quarta-feira, Crivela havia dito que iria consultar a população antes de determinar a delimitação dos espaços na área das praias. Em nota divulgada naquele momento, o prefeito afirmou que tem ouvido observações e críticas e estuda internamente melhor o encaminhamento e confirmou que pode realizar uma consulta popular ainda desse dia. A preocupação do prefeito é buscar a melhor forma de evitar aglomerações e, por mais que a fiscalização entre em campo, a prefeitura não tem condições de fiscalizar todas as praias. Homem diz ser primo de Michele Bolsonaro e divulga prints de bate-boca com a primeira-dama. Um homem chamado Eduardo de Castro fez uma série de postagens nos stories do Instagram, afirmando ser primo da primeira-dama Michele Bolsonaro e a acusando de não ajudar a família. A avó de Michele morreu vítima de Covid-19 recentemente. Segundo este homem, a mulher de Jair Bolsonaro não fez nada para ajudar a parenta. Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha. Sim, vergonha. Não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para ajudar os outros e sua própria família. Você vê as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos a você, escreveu Eduardo. Em outra imagem, Eduardo postou um print do que seria a conta oficial da primeira-dama. Na suposta conversa, Michele afirma que vai processá-lo por conta das publicações e chega a xingá-lo. Vou te processar por essa postagem. Acho melhor você ver sua postura em relação a essa postagem. Deixa-se cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da avó, seu falso, seu mer-cadoria. Vamos dizer outra coisa, né? Cuida, tem escrito Michele. A comunicação da presidência da república se manifestou através de notas sobre a morte da avó de Michele Bolsonaro. A primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu com pesar a notícia sobre o falecimento da avó. Ela sente, afirma que é um momento de tristeza e dor para toda a família. A senhora Michele Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos tão pessoais com oportunismo em desrespeito ao sofrimento de todos. A primeira-dama permanece recolhida em casa em tratamento contra o novo coronavírus. E espera que o momento de luto seja respeitado, acima de quaisquer questões pessoais e familiares. Botafogo marca a apresentação de Calu para sábado com participação virtual de torcedores. Calu! Calu! Atacante chega ao Rio de Janeiro na manhã do próximo sábado e será apresentado no Newton Santos. No Engenho de Dentro. Reforço de peso para o ataque Botafogo. A apresentação oficial de Salomão Calu já tem data e horário marcados. No próximo sábado ao meio-dia, o atacante Marfinense será apresentado no estádio Newton Santos com participação virtual de torcedores. O jogador desembarca no Rio de Janeiro na manhã do próximo sábado. O Calu é um jogador internacional com uma carreira brilhante, um multicampeão na Europa. Além de agregar bastante, tecnicamente, ao técnico, ou melhor, ao elenco do Paulo Tuaúi, vem impactando a torcida desde o seu anúncio. O Botafogo planejou uma apresentação especial a este grande jogador. E com criatividade, vamos interagir com a torcida respeitando o distanciamento social. Afirmou o vice-presidente de marketing do Botafogo, o Ricardo Ottenberg, ao site oficial do clube. O Botafogo vai construir uma arquibancada virtual no estádio para receber Calu. A ação terá participação dos sócios torcedores que ocuparão o telão de 12 metros quadrados e serão os primeiros a dar as boas-vindas ao jogador. Em seguida, o atacante responderá perguntas de jornalistas. O evento será apresentado pelo ator Moistel de La Penha e terá transmissão ao vivo da Botafogo TV. Torcedor do Flamengo vence a ação contra a companhia Aéa por final da Libertadores. Seja a decisão da competição, mudou de cidade. Se dentro de campo as coisas não vão bem com o rubro negro, fora dele, um torcedor em especial pode respirar mais aliviado. A justiça do Rio de Janeiro condenou a empresa Aéa Latam a pagar uma indenização de R$ 8 mil por não ter remarcado um voo de Santiago a Lima na final da Libertadores para o torcedor do Flamengo, Tiago de Godoy. A informação do colunista Lau Jardim, do jornal O Globo. De acordo com a ação, após a mudança do local da partida, a Latam prometeu aos torcedores que tinham comprado passagens para o Chile a possibilidade de remarcar o voo sem multa ou devolveria o dinheiro. Porém, apesar de tentar por diversas vezes alterar o voo, a companhia devolveu os R$ 5 mil que foram pagos pelo Flamenguista em decisão unilateral. Diante do fato, Tiago foi obrigado a comprar uma nova passagem, também com a companhia, mas desembolsando R$ 8 mil. Em sua decisão, a justiça alegou que ficou comprovado que havia vagas em voos e a Latam poderia remarcar a passagem do torcedor. Com isso, a justiça condenou a empresa a pagar, além da diferença do valor das passagens, quase R$ 5 mil, uma multa por danos morais que chegou a R$ 3 mil. Vale lembrar que, na ocasião, o Flamengo venceu o River Plate de virada pelo placar de 2 a 1 e conquistou a Libertadores em 2019. A partida foi disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Porém, em um primeiro momento, o C.I. é realizado em Santiago do Chile, que, por conta de violência e protestos contra o governo, teve de abrir mão da final. Em noite de Felipe Bastos, Vasco estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Titular após a saída de Raul, o volante marcou os dois gols do Triunfo sobre o Esporte. No embalo do veterano Felipe Bastos, o Vasco foi o único caioca a estrear com vitória no Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada do volante, que marcou dois gols, o Cruz Maltino bateu por 2 a 0 o Esporte Recife pela segunda rodada em São Januário. Se havia dúvidas que Felipe estava apto para assumir a condição titular após a saída de Raul, negociado com o Red Bull Bragantino, elas caíram por terra com a grande atuação do Campeonato Brasileiro. Assustado, o Esporte Recife até tentou reagir, mas pouco ofereceu a perigo. Enquanto isso, o Vasco da Gama aproveitava os espaços para puxar contra-ataques. No meio, Felipe esbanjava confiança. Aos 29 minutos, o Campeonato Brasileiro acertou uma bomba a 96 km por área no travessão em falta na intermediária. Dois minutos depois da entrada da área, ele acertou uma cobrança no ângulo para marcar pela segunda vez no jogo, uma façanha que não conseguia pelo Cruz Maltino desde 2012. No segundo tempo, o Vasco decidiu administrar a vantagem. O time não foi eficaz nos contra-ataques, mas conseguiu segurar o 2 a 0 no placar sem sofrimento. Quase no fim, o atacante Ronaldo ainda foi expulso por uma cotovelada em Bruno Gomes. Ronaldo, jogador esporte. É. Maria Card cobra R$ 150 mil por programa de emagrecimento, diz o colunista. Pois falou, o cliente tem direito a um chefe particular, consultas com nutricionista e profissionais especializados. Ao contrário de muitos profissionais que estão vivendo em crise nos últimos tempos, Maria Card teve um aumento de procura no seu serviço. A ex-Gertura Guiar, com quem viveu polêmica de traição, trabalha como coach e oferece um programa de emagrecimento, que segundo o ministro a Fifito, que é o Fernando Oliveira, né, que está trabalhando na TV Gazeta, e não sei se na Jovem Pan, mas acho que não, mas enfim. Isso está sendo mais procurado ultimamente. Maria já atendeu celebridades como o Cleo, que é a Cleo Pires, né, Anitta, Maiar e Marisa, e agora está disponibilizando seu serviço para Débora Seco. Ao adquirir o pacote Personal IT, o cliente tem direito a um chefe particular, que passa a morar na casa de quem comprou o pacote, consultas com nutricionista e profissionais especializados. Porém, tudo isso tem um preço, R$ 150 mil por dois meses. De acordo com o Fifito, Débora está tendo um desconto, já que por ser uma atriz famosa, ajuda na divulgação do serviço da coach. Além do plano Personal IT, a ex-participante do BBB também oferece outros serviços de emagrecimento, por R$ 100 mil, R$ 60 mil e até uma opção online, por R$ 800. Maíra ainda está investindo em novas oportunidades profissionais. Ela terá um reality show online para ajudar as pessoas a mudarem seus hábitos alimentares. Além disso, a mãe Sofia também está escrevendo um livro sobre relacionamentos abusivos, no qual compartilhará um pouco de como foi a vida ao lado de Arthur Aguiar. Anitta posta fotos em que aparece completamente nua nas redes sociais. Cantora deixou os fãs em polvorosa na noite desta quarta-feira. Anitta postou no Instagram na noite desta quarta-feira duas fotos em que aparece completamente nua. As imagens foram feitas em um ensaio para a revista V Magazine e mostram o cantor em volta apenas em papel celofane. Senti falta, escreveu Anitta na legenda das fotos. Os fãs da cantora ficaram em polvorosa e fizeram vários elogios. Maravilhosa, disse uma pessoa. Perfeita, completou outra. Até a cantora Miley Cyrus comentou o ensaio provocante de Anitta. Hummm, escreveu o artista, que é uma expressão usada para ser feia algo delicioso em inglês. Na coluna da Fábio Oliveira, no jornal O Dia, exclusivo. Gabi Martins e Danilo Gentil estão se conhecendo melhor. Cantora confirma a informação da coluna. Essa colunista recebeu a informação sobre a cantora Gabi Martins e está conhecendo melhor o cantor Junior Viola, de Goiânia. Ao ser procurada, a ex-BB, no entanto, garante que a relação entre eles é profissional, já que os dois estavam juntos na terra do piqui compondo músicas. No entanto, o que nos surpreendeu foi a sinceridade de Gabi Martins, que revelou a pessoa que, de fato, ela está conhecendo melhor. Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentil, que limitou a dizer Gabi com exclusividade a esta modesta coluna. E após a cantora abrir o jogo, nós resolvemos apurar um pouco mais. O clima de paquera entre Gabi e Gentil começou ainda, durante a participação da cantora no The Noite, que foi ao ar no mês passado. Desde então, os dois não param mais de se falar. Gabi segue solteira desde a sua participação no BB-20. No The Noite, ela se envolveu com o brother Guilherme Napolitano, mas o relacionamento não vingou fora da casa. Gabi Martins testa positivo para o novo coronavírus. Ex-BB, ele saía com sintomas grandes da doença, com coríza e febre baixa, e tendo acompanhamento à distância pelo pai e pela irmã, que são médicos. Gabi Martins testou positivo para o novo coronavírus. Após saber do resultado do teste, a ex-BB está em isolamento em um hotel em Belo Horizonte, Minas Gerais, especializado em hospedar e infectar-se com Covid-19. As informações são do comunista Léo Dias, do site Metrópolis. Gabi estaria com sintomas grandes da doença, com coríza e febre baixa, e tendo acompanhamento à distância pelo pai e pela irmã, que são médicos. É falso que Dória tomou vacina e estava em isolamento antes de contrair Covid-19. Círcula-se pelas redes sociais de que o governador de São Paulo, João Dória Jr., do PSDB, testou positivo para a Covid-19, mesmo estando isolado e tendo tomado a vacina chinesa, a Coronavac, imunização produzida pela empresa Sinovac, que está sendo testada no Brasil. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Segundo ele, vai ficar em isolamento para tratar a Covid. Primeiro, como ele pegou Covid, se ele usava máscara e estava isolado. Segundo, de que adianta tratar com isolamento se ele pegou e estando em isolamento? É falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. A assessoria de imprensa do governo de São Paulo informou em nota que Dória não estava isolado antes de testar positivo para a Covid-19. Durante a pandemia, o governador manteve sua agenda de trabalho, realizando reuniões presenciais e virtuais antes de ser diagnosticado com a doença. Todos os encontros presenciais cumpriam os protocolos de prevenção, como uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento entre pessoas, diz a assessoria. Essa informação pode ser verificada utilizando a agenda do governador disponível no site do governo. Na última terça-feira, dia 11, por exemplo, Dória participou de uma reunião presidencial no Palácio dos Bandeirantes, que contou com a presença do presidente da Deloitte Brasil, Altair Rossato, e o presidente da CEA aos Fossos Brasil, Fábio Costa, do secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Hellen. Naquele dia, ele também realizou dois despachos, um com o chefe de gabinete, Wilson Pedroso, e outro com o vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia. Além disso, Dória também estava falando em coletivas de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, que tinham como objetivo divulgar dados e ações do Estado. A sua última participação foi na coletiva do dia 10 de agosto. O encontro seguinte entre as autoridades e jornalistas se deu na última quarta-feira, dia 12, e naquela ocasião o governador já não estava mais presente. Na quarta-feira, dia 12, Dória utilizou seu Twitter para informar que estava com Covid-19. Ele divulgou o teste, disse que já estava em isolamento e que seguia trabalhando de casa. 3. Ele tomou a vacina chinesa, mesmo ou ela não funciona? É falso. O governo do João Dória não tomou a Coronavac, está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Essa informação foi desmentida pelo governo de São Paulo e também pelo próprio político em sua conta oficial no Twitter. Dória lembrou ainda que apenas médicos e enfermeiros estão recebendo a aplicação da vacina durante a fase de testes. No final de julho, a Lupa desmentiu um conteúdo semelhante. Na época, circulou pelas redes sociais uma foto de Dória sendo vacinada. A legenda que acompanhava a imagem dizia que o governador estaria sendo imunizado com a vacina chinesa Coronavac. Contudo, essa informação não procede. Na verdade, a fotografia em questão tinha sido tirada no dia 23 de março e mostrava a Dória tomando uma vacina para a gripe. O registro foi feito no primeiro dia da campanha nacional de vacinação contra a gripe, promovida pelo Ministério da Saúde. A Coronavac, vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, passa pela terceira e última fase de testes clínicos que está sendo realizada no Brasil. A companhia estabeleceu uma parceria com o Instituto Putantan, vinculado ao governo de São Paulo, para testar e produzir a imunização. Caso ela se mostre ou segura nos testes. Verificamos. É falso que PT e PSOL entraram na justiça para reduzir o escopo de atuação da Polícia Rodoviária Federal. Circulou nas redes sociais que os partidos PT e PSOL tenham entrado com uma ação para atirar a autoridade da Polícia Rodoviária Federal de combater o tráfico de drogas nas rodovias. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação da lupa. Foi só a Polícia Rodoviária Federal bater recorde de apreensão de drogas dos traficantes nas estradas que o PT e o PSOL correram para defender seus amigos e patrocinadores. PT e o PSOL entraram com interpelação para atirar da PRF o poder de combater o tráfico de drogas e a pirataria, tornando a PRF mais um órgão para aplicar multas de trânsito. É falso. A informação analisada pela lupa é falsa. Em outubro de 2019, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, ADPF, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADMEA 245, no Ministério, ou melhor, no Supremo Tribunal Federal, STF, para derrubar uma portaria emitida pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A portaria no meu 739 alterava as diretrizes de ação da Polícia Rodoviária Federal, PRF, permitindo, por exemplo, que o órgão participasse de operações de natureza ostensiva, investigativa, de inteligência ou mistas. A ADPF acreditava que tal norma invade competências judiciais da Polícia Federal, PRF, como investigação criminal. Não houve interferência do PT ou do PSOL no processo. Em paralelo, a Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, o FENADEPOL, também ajuizou uma ação cívica, agora na Justiça Federal, solicitando o derrubado do artigo 6º do Decreto nº 10.073, de 2019, que validava a portaria de Moro e alterava as competências da PRF. A FENADEPOL acredita que a natureza investigativa não compete à Polícia Rodoviária Federal e que o decreto foi editado em contrariedade às funções vadas pela Constituição à Polícia Rodoviária Federal, a quem compete o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tanto a ação cívica quanto a ADI foram acatadas em caráter eliminar pelos magistrados encarregados em janeiro de 2020. No caso do processo que circulou no Supremo, o ministro Dias Toffoli emitiu decisão que suspende a portaria. A ação da FENADEPOL também foi aceita em caráter eliminar. O juiz Manoel Pedro Martins, a sexta vara cívica do Distrito Federal, decidiu um pedido de tutela de urgência suspender as alterações do decreto por considerar que estava em desacordo com a Constituição. Estas decisões não impedem policiais rodoviários de realizar apreensões de drogas, visto que este tipo de operação já estava dentro do escopo de atuação legal da instituição e não foi modificada pelo decreto assinado por Moro. No primeiro semestre de 2020, após as decisões, a PRF realizou diversas operações de apreensão de drogas em rodovias federais. Essa afirmação também foi verificada pelo site boaz.org. Hashtag verificamos. Médico em vídeo viral faz afirmações falsas ao comentar estudos científicos sobre hidroxicloroquina. Circula pelas redes sociais o depoimento em vídeo de um médico que critica um estudo publicado pela revista científica The Lancet, retirado por problemas nos dados usados. A análise mostrava a ineficácia do uso da hidroxicloroquina como tratamento da Covid-19. O profissional diz que essa pesquisa levou prefeituras e estados a descartarem o medicamento. Também diz que a revista The Lancet criticou o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, durante vários meses. O homem ainda elogia uma análise feita pelo sistema de saúde Henry Ford, que, segundo ele, inclui metodologia rigorosa e mostrou que a hidroxicloroquina reduz os mostros em 50%. Por meio de projetos de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Vou ler algumas coisas que o Velenza que falou faz durante meses. Bolsonaro é a maior ameaça do combate do Covid, ou da Covid, na verdade. Bolsonaro é o maior risco de morte para os pacientes com Covid. Bolsonaro perdeu o compasso moral. Bolsonaro despreza a sensatez. Frase de médico em vídeo publicado no Facebook, que até as 4 horas da tarde, dia 13 de agosto de 2020, tinha mais de 14 mil compartilhamentos. Exagerado. A informação analisada pela Lupa é falsa. A revista The Lancet criticou as decisões de Bolsonaro durante a pandemia, mas isso não ocorreu durante meses, como diz o médico. Os comentários sobre o presidente apareceram uma única vez em um editorial publicado em 9 de maio com o título Covid-19 no Brasil. E daí? Uma alusão ao comentário do presidente quando questionava sobre o número de mortes causados pela doença no país na época. Além disso, as frases citadas pelo médico no vídeo são diferentes das que aparecem no texto, aumentando o teor da crítica. O exterior da The Lancet faz um panorama da situação do país na pandemia. A publicação destaca que no início de maio, o número de casos e mortes de Covid-19 foi aqui, já era o mais alto também que ela tira. Em seguida, cita alta velocidade de transmissão em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e critica as atitudes de Bolsonaro. Ainda assim, talvez a maior ameaça para a resposta do Brasil à Covid-19 seja seu presidente Jair Bolsonaro, diz o texto. O motivo é explicado a seguir. Ele não apenas continua a criar confusão por abertamente desprezar e desencorajar medidas sensatas de distanciamento social e lockdown implementadas por governadores e prefeitos, como também perdeu três ministros importantes nas últimas três semanas, aponta a publicação. Não é dito, portanto, que ele despreza a sensatez, mas que ignora medidas sensatas, adotadas em estados e municípios capazes de ajudar no combate ao vírus. A revista menciona as saídas dos ministros da Saúde, Henrique Mandetta, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como indício da desorganização do governo federal frente à crise. Essa desordem no coração da administração é uma distração moral no meio de uma emergência de saúde pública, e também um forte sinal de que a liderança do Brasil perdeu seu compasso moral, se é que já o teve em algum momento, escreve The Lancet. O historial pandera sobre as dificuldades de se enfrentar à pandemia no Brasil frente à precariedade em que vive milhões de pessoas. Ao final, menciona que a liderança do mais alto nível de governo tem se mostrado crucial para controlar a crise em outros países. A frase, Bolsonaro é o maior risco de morte para os pacientes com Covid e não aparece em nenhum trecho do editorial. Muitos estados e prefeituras deixaram de dar o remédio por esse trabalho sobre cloroquina publicado pela The Lancet. Frase de médico em vídeo publicado no Facebook, que até às 4 horas da tarde, de 13 de agosto de 2020, tinha mais de 14 mil compartilhamentos. É falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. O estudo da The Lancet, mostrando a ineficácia da cloroquina, não levou os casos de prefeituras a deixarem de fornecer o remédio como tratamento contra a Covid-19. A pesquisa publicada em 22 de maio teve a metodologia contestada e foi retirada em 5 de junho. Isto levou, portanto, a cerca de duas semanas e recebeu ampla cobertura da imprensa. A Organização Mundial de Saúde, o AMS, que realizava um grande estudo sobre a droga, por exemplo, paralisou a pesquisa após a publicação do artigo, mas retomou o trabalho logo que houve a retirada. O que pode ter levado alguns governadores e prefeitos a não adotar medicamento foram outros estudos que provaram que a droga não funciona no tratamento da Covid-19. Estas análises usaram uma metodologia rigorosa e não foram contestadas até hoje. Os ensaios clínicos adotaram randomização, que é a escolha aleatória dos participantes. Duplo cego, quando nem médicos nem pacientes sabem quem tomou a medicação e quem recebeu o placebo. E grupo controle, quem não recebe é droga. Com a divulgação dos resultados, a OMS suspendeu definitivamente sua análise sobre a eficácia da droga. A eficácia da droga. O projeto Recovery, uma iniciativa realizada pela Universidade de Oxford, encerrou os estudos sobre a cloroquina em junho. Os cientistas comunicaram não ter encontrado nenhum benefício no uso da droga contra a Covid-19 e agora seguem pesquisando com os remédios. Das outras pesquisas, com a mesma conclusão, ou melhor, duas outras pesquisas com a mesma conclusão foram divulgadas pelo New England Journal of Medicine, uma com pessoas com sintomas leves ou moderados, e outra, analisando se o medicamento serve como profilaxia para quem foi exposto ao vírus e não tem sintomas. E um estudo divulgado pelo Annals of Internal Medicine, que analisou o uso em adultos que não foram hospitalizados, também mostrou a ineficácia do remédio. Estudo da Ford, o estudo randomizado e o duplo cego, que mostrou que a droga de cloroquina reduz 50% das mortes. A frase de médico em vídeo publicado no Facebook, que até as quatro da tarde do dia 13 de agosto de 2020, tinha mais de 14 mil compartilhamentos. É falso. A informação analisada pela Lupe é falsa. O estudo realizado pelo sistema de saúde Henry Ford não foi randomizado nem adotou duplo cego. Na conclusão da pesquisa, os autores, inclusive, descartaram que os resultados precisam ser confirmados por testes mais rigorosos que adotem esses procedimentos. Essas técnicas são necessárias para definir se um medicamento funciona ou não, porque evitam que haja qualquer direcionamento nos resultados do estudo. A análise do sistema de saúde Henry Ford foi observacional e retrospectiva. Os cientistas analisaram os pacientes tratados com a droga de cloroquina nos hospitais no passado e viram quantos deles sobreviveram e quantos morreram. Um dos problemas dessa abordagem é que pessoas em estado grave com mais chance de morrer podem não ter recebido medicamento. Logo, isso provocaria uma distorção nos resultados. Várias críticas dos procedimentos e metodologia adotados foram feitas por quatro especialistas por meio de um comentário enviado ao International Journal of Infectious Diseases. Este tipo de estudo serve mais como indicativo para que análises mais aprofundadas sejam feitas, até porque as conclusões de diferentes estudos observacionais podem ser diferentes. Um outro estudo deste tipo, publicado no New England Journal of Medicine, por exemplo, analisou 1.446 pacientes de um centro médico de Nova York tratados com a droga de cloroquina. A pesquisa chegou a uma conclusão oposta do estudo do sistema de saúde Renfor. Por lá, o medicamento não reduziu as mortes por Covid-19. Público fica em Baias no primeiro show com distanciamento social na Inglaterra. O primeiro show com distanciamento social na Inglaterra por causa da pandemia do coronavírus deixou o público em 500 baias quadrangulares para acompanhar com segurança a apresentador do cantor britânico de indie Rock Sam Fender em Newcastle na noite de terça-feira, dia 11 de agosto. A nova realidade mostra que as multidões comuns em shows estão praticamente descartadas. Em uma grande área do Gosford Park, Fender se apresentou para apenas 2.500 pessoas. Cada baia no gramado do parque acomodava no máximo 5 pessoas. Todas receberam cadeiras da organização que comemoram a manutenção da ordem do começo ao fim do evento. Ao redor do gramado foram montados estandes com bais e lanchonetes. Em setembro, o mesmo parque receberá shows de Van Morrison, The Libertines e Maximo Park, com a mesma estrutura de baias. A arena ao ar livre será também ocupada em apresentações de comediantes. E a última do jornal André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Um jovem executivo estava saindo do escritório quando viu o presidente da empresa em frente a máquina de picotar papéis com um documento na mão. Por favor, diz o presidente, isto é muito importante e minha secretária já saiu. Você sabe como funciona esta máquina? Lógico, responde o jovem executivo. Sem perder a oportunidade de se mostrar para o chefe, ele liga a máquina, enfia o documento e aperta o botão. Excelente, muito obrigado. Agradece o presidente. Eu só preciso de uma cópia. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal André Moinho, edição de sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado, dia 15 de agosto de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. É Lorde, eu vejo vocês, abençados e abençadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui.